Muitas pessoas pararam de trabalhar por conta da quarentena. Locais públicos passaram meses fechados, incluindo barzinhos e restaurantes. Entretanto, a retomada de atividades consideradas não essenciais no Brasil entra em conflito com o retorno ao lockdown em vários países pelo mundo. Os musicistas são exemplos de pessoas que trabalham em espaços de entretenimento que continuam funcionando. Eles, assim como muitos cidadãos, precisam se expor ao risco da contaminação para garantir a renda de suas famílias. Márcio Cursino é musicista e conta como tem feito para trabalhar. A primeira coisa que mudou é que os cachês caíram drasticamente e a gente também não tem como discutir isso porque os bares também estavam fechados, também não estavam fazendo grana, também não dá para chegar nos caras e botar faca no peito dos caras. Então a gente teve que aceitar que o nosso cachê fosse reduzido muitas vezes pela metade. As casas estão com a frequência reduzida por questões óbvias. Então não está dando para pagar legal. Não estão rolando muitas festas por questões óbvias também. Então assim, a quantidade de trabalho e o pagamento por esse trabalho realmente mudaram muito agora nessa volta da pandemia. Estou evitando ter contato direto com as pessoas, tocar as pessoas. Eu toco, quando chega o meu intervalo eu vou para fora do bar, fico do lado de fora do bar. Até a hora de voltar para tocar eu volto, acabo de tocar e no fim eu desmonto tudo e vou embora o mais rápido que eu posso. Muitos profissionais da saúde têm falado a respeito do risco da demora de retomada do lockdown. Países que não estão retomando medidas de isolamento têm enfrentado um aumento brusco nos casos de covid-19. A infectologista Elna Amaral comenta quais são as recomendações para a população nesse momento de segunda onda. O que a gente recomenda para as pessoas é que todos continuem mantendo os cuidados de isolamento, distanciamento, uso de máscaras nos locais públicos, evitar aglomerações. Essas condutas não mudarão tão cedo mesmo com a chegada da vacina. A gente precisa ter um pouco mais de paciência, principalmente nesse novo momento que possivelmente enfrentaremos, que é esse momento dessa possível chegada de uma segunda onda. É plenamente viável, já que os outros países que já passaram por aquele primeiro momento, assim como o Brasil está agora nessa fase de descendência desses casos, pode voltar a acontecer. E aqui no Brasil nós já temos estados que já apresentam esse aumento do número de casos. O estado do Piauí também lentamente já parece demonstrar um aumento no número de casos, embora o número de óbitos continue em queda, mas já há um aparente aumento do número de casos. Então a gente tem que estar atento e precisamos continuar com nossas medidas. Os outros países já começaram a fazer isso de uma maneira muito radical, até porque os casos lá estão em franca ascensão. Isso não é o que a gente vê agora no Brasil no momento. Idealmente seria que fosse uma conduta realmente nacional. No entanto, a gente entende que o Brasil é um país continental, nós temos vários estados e cada um com um certo comportamento em momentos diferentes. Nós temos, por exemplo, o estado do Ceará, que está em franca ascensão de casos. O estado do Piauí está em uma ascensão um pouco mais lenta, com uma queda bem importante no número de óbitos. Então isso muda muito de um estado para o outro. No entanto, a gente tem que entender que somos todos interligados, temos transporte e pessoas indo de um estado para o outro de maneira muito livre, porque somos um país único. E, consequentemente, é importante realmente uma conduta unificada em todo o país. Neste momento, se faz imprescindível a tomada de consciência com relação à gravidade da situação com a qual estamos lidando. Para retornarmos à rotina normal como a conhecemos, é necessário um esforço individual pensando no bem-estar coletivo. Obrigado. 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 Obrigado.